E aí galera, beleza? Fê Batista King e Boa Galera, estamos aqui com mais um vídeo de The Baby in Yellow, o bebê de amarelo, com uma novíssima atualização especial de Halloween, com novos sustos, novos mistérios e novas invocações espíritos do mal, aqui tudo envolvendo essa criancinha fofinha, bonitinha, mas que logo logo vai se transformar num capeta, minha gente. Então vamos lá, nosso primeiro objetivo vai ser dar uma explorada aqui na casa, pra gente ver todas as novas coisas dessa nova atualização, e bom, você já pode perceber que a casa toda tá enfeitada de Halloween, tá a coisa mais linda, aqui a gente tem caixa de brinquedo bloqueado, liberte mais seis almas, calma lá, calma lá, calma lá, gente, mal começou o jogo, nosso objetivo é libertar alma, tá, o que que é uma alma? Pera, e tem alguma coisa? Libertar alma! Uma alma presa pelo bebê de amarelo foi libertada, minha gente, isso aqui não tinha não, beleza, vamos dar uma procurada, tá, precisamos de almas, tem alguma alma aqui dentro, tem alguma alma aqui dentro, tem uma fralda, não, não é isso que eu preciso, mas bom, nosso primeiro objetivo aqui com o bebê vai ser pegue a mamadeira na geladeira, então vamos para a cozinha! Por favor, bebê, não pula na gente, por favor, cozinha, ok, lembrando que a gente não pode confiar em nada, pera, impressão meu, tem alguma coisa ali em cima, libertar alma! Modo cabeção, uma alma presa pelo bebê amarelo foi liberada, ok, o que que é o modo cabeção, minha gente? Será que são tipo easter eggs aqui? É algo no ESC? Isso! Olha só, após transformar ele a abelhinha, tá, tira a fantasia de abelha, beleza, será que a fantasia de abelha é de Halloween, então? Bom, vamos deixar ele como abelhinha, deixa ele aqui em cima da mesa, beleza, vambora, vamos continuar, a gente pega primeiro a mamadeira, belezinha, bebezinho, estamos aqui com a mamadeira, toma! Olha aí, ele se alimentou, agora a gente precisa, é claro, trocar a fralda do bebê, vem cá, bebezinho, vou levar você aqui para o fraldário, fica aí bem no trocador e a gente precisa pegar a fralda nova E tem alguma alma ali no chão, e o bebê já sumiu, minha gente, deixa eu deixar a alma aqui, ou melhor, a fralda aqui e a gente pega a alma, uma alma presa pelo bebê amarelo, foi liberada, ok, a gente já pegou três, faltam mais três para a gente liberar a caixa de brinquedo E bebê, volta aqui, bebê, por que você está fugindo de mim? Vem cá, vem cá, vem cá, a gente vai trocar a sua fralda sim, você fica aí, troca essa fralda, beleza, agora a gente precisa levar ele para a caminha, vamos descansar, bebê, que já está na hora de dormir, você já passou da hora, então a gente sobe, 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 vamos direto aqui para o seu quartinho, fica aqui no cantinho, só um minutinho, viu? Deixa eu abrir a porta, beleza, bebezinho, vamos para a sua caminha, fica aí bonitinho, tem, ah tá, essa caixa, opa, tem outra alma aqui, beleza, uma alma presa pelo bebê de amarelo, foi liberada, definição ultra baixo, tá, eu não faço ideia o que que a gente está desbloqueando, mas é tudo novo, como sonhar como um rei, rapaz, eu preciso de um desse, viu? Mas beleza, a gente deixou o bebezinho, a gente pode desligar a luz e ir embora, para a gente descansar, a gente já fez o nosso serviço de babá, então agora a gente pode descansar um pouquinho, mas bom, porta está trancada, porta também está trancada, é porque eu quero explorar tudo por causa dessa nova atualização, eu não sei o que mais eles podem ter adicionado, mas beleza, vamos descansar aqui no sofá, pelo jeito o nosso serviço foi esse por hoje, agora a gente pode só relaxar, assistir um pouco de TV, botar um YouTubezinho, e logo quando a gente estava indo dormir, o bebê acordou, calma lá bebê, eu estou subindo meu querido, vai ficar tudo bem bebezinho, a porta está aberta, a luz está ligada, o bebê não está aqui, coloca o bebê na cama de novo, tá, mas cadê o bebê? 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 Trancado, bebê? Cadê você bebê? Era impressão, nem o olho dele estava meio vermelho, gente, bebezinho vem cá bebezinho, vai ficar tudo bem bebê, vai ficar tudo bem, você quer subir? Vamos para a caminha, vai, vamos para a caminha, a gente vai descansar, vai dar tudo certo bebê, você só teve um pesadelo, nada demais, Ah é, tem que desligar a luz, fechar a portinha, beleza, e agora a gente volta para o nosso sofazinho, para relaxar, dessa vez nenhum bebê vai chorar, dessa vez ele vai descansar, e só vai acordar amanhã de manhã, minha gente, porque senão eu vou embora, não quero trabalhar mais aqui não, olha aí, pegamos no sono, muito bem, E vamos começar a noite 2, a criança rindo, olhe, olhe, não é engraçado? Ah, babá, eu te disse para não fazer isso, rapaz, viu, a gente está começando a entender um pouquinho da história aqui, que o bebê tinha umas coisinhas bizarras, e não só comigo, porque pelo jeito eu sou uma nova babá, um novo, e cadê o bebê? Bebezinho, ah tá, ele já está aqui assistindo TV, que bebezinho bonitinho, bom, deixa eu ver uma coisa, a bo... Ah, eu ia falar, deixa eu ver se dá para interagir com a abóbora e perceber que tem uma chave aqui também, beleza, vamos botar a abóbora no bebê? Dá para botar? Meu Deus, ele está com a fantasia de Halloween agora, então a de abelha não era a fantasia dele, rapaz, minha impressão, meu olho deu uma crescida, mas beleza, vamos investigar agora aonde que a gente usa essa chave, é aqui embaixo? Tá, não, tá, o nosso objetivo é pegar a mamadeira, deixa ali aberto, será que a gente pode ir embora? Rapaz, eu não lembrava que podia acessar aqui o corredor, não, ok, ó, tem uma cara, tá aqui, tá, não dá para ver, vamos pegar a chave, minha gente, dava para a gente acessar aqui o corredor? Trancado, trancado, tá, tem mais correspondência, beleza, posso chamar o elevador? Meu Deus, eu posso, eu vou embora, galera, eu vou embora, é isso, será que eu posso levar o bebê? Ok, ó, o elevador chegou, fechado em breve, 12 de dezembro, caraca, e tem uma marca de um ritual ali, minha gente, eu vou embora, eu vou embora, ou melhor, eu vou voltar, né, eu não vou embora não, bebê, eu não vou embora não, tá, então vamos lá, a gente já viu essa chave aqui, não tem nada, e talvez aqui em cima, trancada, desbloquear. Galera, e tem uma nova alma, tem uma nova alma, pega aqui, beleza, já pegamos 5 almas, e tem aqui um toca-fita, vamos ver a gravação, ok, neve, uma raridade em julho, depois de uma primavera tão agradável, ela começou quando eu aceitei este emprego, mas eu não sou a primeira, eles estão comigo, Uhum, quem? A noite caiu no primeiro dia, e as horas se arrastaram, mesmo assim cuidamos da criança. Falamos de Arthur e Cassilda na ausência deles, enquanto lá fora, a névoa descia como ondas de nuvens, que passam e quebram nas paredes. Ah, o pecado de olhos tão inocentes, claros como cristão, compreendido pelos ignorantes e sábios igualmente, mais preciosos do que joias, mais relaxantes do que música, mais terríveis do que a morte. Meu Deus, galera, isso aqui tá ficando bizarro. Enquanto eu caía, eu soube que o bebê de amarelo havia aberto seu manto esfarrapado, e só Deus ouviria meu lamento. Minha gente, esse negócio ficou, ficou dark rápido. Ok, tá, então assim, a gente foi avisado, né? Eu acho que eu não vou mais ir embora não, minha gente, eu vou viver aqui nesse quartinho, vou ficar trancado e pera, esse quarto a gente nunca teve acesso, né? Não, esse, é, é, porque esse daqui é o quarto dos pais, e esse daqui eu acho que sempre ficou trancado, não foi? Tá, vamos ver o quarto do bebê se mudou alguma coisa. Nada, beleza, a gente não pode ainda abrir a caixa de brinquedo, falta mais uma alma, mas beleza, vamos cuidar do bebê, vai que essa alma aparece, é o que a gente precisa aí, pega a mamadeira, beleza? Ai meu Deus, ai meu Deus, fica aqui a luz, tá tudo certo, não tá? Beleza, tá tudo certo, o bebê já tá aqui pronto, toma a mamadeira, bebezinho, isso aí, agora a gente troca a sua fraldinha, vem pra cá, vamos botar uma nova fraldinha em você, bebê, e a gente pega a fraldinha que faz sair andando, fraldinha, bebê, fica aí, bebê, fraldinha, cadê a fraldinha, cadê a fraldinha, fraldinha, não tá pra cá, ela subiu, fraldinha, cadê você, fraldinha, fralda, caraca, que susto, eu pensava que isso aqui era um fantasma que apareceu, ou será que foi? Porque agora não apareceu mais, beleza, vamos lá, aqui a gente tem a fraldinha, aqui a gente tem o talismã, talismã, será que tem algum, alguma alma aqui? Tá aqui, beleza, caixa de brinquedos desbloqueada, muito bem, deixa eu pegar primeiro a fralda, a gente vai lá embaixo, troca a fraldinha do bebê, e aí a gente tenta usar a caixa finalmente, beleza, bebezinho, tá aqui sua fraldinha, muito bem, agora a gente precisa levar ele pra cama, mas antes, bebê, vem comigo, ok, tudo bem, tudo bem, eu queria brincar com você, bola de basquete, bloco, balão, trem, médico, tá, vamos à bola de basquete, aaaaaa, então é realmente spawnar um item, tá, pega aí, bebê, ele não quer brincar, talvez o bloco, talvez vários blocos, ok, tá, são vários bloquinhos que a gente pode construir coisa, o balão, são balões mesmo? Beleza, balõezinhos, a gente pode pegar, a gente pode arremessar, beleza, a gente também tem o trem, ok, trenzinho, muito bem, bebezinho, pega esse trem, e a gente também tem o médico, o que que é o médico? Ah, é tipo um doutorzinho, rapaz, mas é meio bizarro, né, vou deixar você aqui em cima, beleza, e o que mais? A gente tem o pão de interrogação, ah, eu acho que algum item... Bebê, você quer esse brinquedo, bebê? Bebê, eu não sei se eu quero esse brinquedo ou não, bebê, deixa ele pra cá, deixa ele por aqui, galera, é um olho que fica observando a gente, beleza, será que tem mais alguma coisa bizarra? Ok, vamos lá, eu vou ficar spawnando, minha gente, eu vou ficar spawnando até sair alguma coisa bizarra, vamos, algum outro brinquedo do bebê, alguma coisinha, nada, será que acabou, minha gente? Será que a gente pegou todos os itens bizarros? Porque, ó, agora começou a vir chinelo, peça, aham, patinho de borracha, ué, o olho sumiu? O olho sumiu, minha gente, beleza, bebê, vamos levar você pra cama, eu não sei se eu tô curtindo aqui, então, assim, vamos descansar, será que era pra eu ter levado pro ritual ali? Beleza, bebezinho, fica aí, eu desligo a luz, fecho aqui a portinha, fica tranquilo aí... O olho, deixa eu ver aqui pra cima, tem que pra botar aqui? Não? Ai! Cabeça baixa, chifres vistosos, um choro queixoso, agudo e alto, manchado cegamente pela carcaça nebulosa, carcócia, eu não sei o que eu fiz! O que aconteceu? A gente morreu? O que que aconteceu, gente? Tá, ok, tá, a noite, a noite recomeçou, beleza, será que não era pra gente ter feito aquilo? Será que o olho mata a gente no fim? Meu Deus, galera, mas eu tomei um mega susto, beleza, fica aí, bebê, deixa eu pegar a sua mamadeira e vamos continuar a nossa jornada, porque assim, eu acho que a gente morreu pelo olho, mas agora eu não entendi, o que que será que era pra gente fazer com o olho? Porque não tem nenhum outro local, nenhum outro ritual, talvez botar o olho aqui embaixo nesse cesto? Não, sei lá, minha gente! Agora eu tô com medo, não sei se eu spawno o olho de novo, ou o que que a gente faz? Bebezinho, ah, eu esqueci da fralda, fraldinha, volta aqui, fraldinha, eu vou atrás de você, fraldinha, eu vou atrás de você, fraldinha, tá fraldinha, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, beleza? Ou será que era pra pegar e trazer com o talismã? Será que o olho é no talismã? Ou será que a gente só pode pegar o olho quando a gente tiver acesso ao talismã? Porque assim, a gente não consegue usar o talismã agora, a gente só consegue usar ele depois, não é? Porque assim, eu não consegui interagir lá com o talismã, mas beleza, vamos subir, vamos botar o bebezinho na cama, belezinha, bebezinho, fica aí, bebê, vou fechar aqui a portinha, esqueci de desligar a luz, vou desligar a luz, fechar a sua portinha e eu vou descansar, viu, bebê? Você vai me deixar dormir, viu? Eu vou sentar aqui no nosso sofazinho, vou ligar aqui o Netflix, a gente vai ter uma ótima noite de sono e você não vai chorar, não é? Espera um pouquinho, espera um pouquinho, beleza, sobrevivemos mais uma noite e dessa vez eu quero tentar de novo pegar o olhinho, minha gente, porque alguma coisa tem com aquele olho, né? Ok, é, cadê o bebê? É só pra sentar no sofá? Não, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, o bebê tá chorando, o bebê tá chorando, calma lá, calma lá, o bebê tá chorando, eu fui pegar o Ito e o bebê chorou. Ó, aqui tá aberto, eu posso pegar o talismã? Ainda não. Beleza, bebezinho, tô indo, bebê! Calma, bebê! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Tá tudo bem, eu vou desligar a luz, vou fechar a porta, você fica bem, bebê! Encontre algo pra comer, que tal um queijo quente? Ai, meu Deus, me alimente. Ok, beleza. Eu acho que o bebê tá com fome, eu acho que o bebê quer uma mamadeira, ele quer leite, deixa eu pegar o leite do bebê! Ok, ai meu Deus, ai meu Deus! Tá, abre a porta. Ok, isso é novo, não é? Beleza. Tá, por que que a gente foi pegar leite na casa do vizinho? Aham, fecha essa porta. Beleza, bebê, tá aqui, viu? Será que a gente tá trazendo almas pro bebê? Leve o bebê pro fraudário. Ok, eu não sei, será que eu já posso pegar o talismã? Eu não sei o que eu faço, minha gente, eu tô nervoso! Não, não dá, não dá, não dá. Então vamos lá, bebezinho, a gente vai trocar sua fralda, bebê! Vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá, você tá muito fedidinho, vai ficar aí. Vou trocar sua fralda, filha da mãe! Tudo bem, pego o talismã no quarto dos pais. Será que agora eu pego o olho? O que acontece se eu pegar o olho agora? Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, ok? Olha o olho, olha o olho, olha o olho! Bebê, toma o olho, bebê! Não, não dá, beleza, beleza. Eu vou pegar o talismã então. Ai meu Deus, eu não quero morrer por causa do olho, minha gente, eu não quero morrer por causa do olho. Pega o talismã, pega o talismã. Ok, a gente vai exorcizar o bebê agora. A gente vai exorcizar o bebê. Ih, talvez o talismã também. Cadê o olho? Bebezinho, tá tudo bem, bebezinho. Tá tudo bem, bebezinho. Mas o olho vai estar lá em cima, não vai? Bebezinho, quer saber de uma coisa? Vai, bebezinho. Eu vou te deixar aí na privada. Eu posso deixar você aí dentro? Bebezinho, eu vou te dar descarga, bebezinho. Eu posso? Não dá, não dá, não dá. Eu quero me livrar desse bebê, minha gente. Eu quero soltar esse bebê pro mundo. Vai embora, bebezinho. Isso... Será que dá pra botar ele de alguma forma? Vai, bebezinho. Ó, vai, 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 vai embora. Galera! Tudo bem, tudo bem. A gente vai levar você pra cama então, bebê. Vamos levar você pra cama. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá bravo. Ele tá bravo, minha gente. Ele tá muito bravo. Ok. É... Será que... Cadê o talismã? Essa porta tá trancada. Cadê o talismã? Cadê o talismã? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Ele tá trancado também, hein? Bebê. Eu não sei se eu quero entrar, bebê. Eu não sei se eu tô preparado, bebê. Ai, não, bebê. Não me leva. Minha gente! Eles até mudaram esse finalzinho, rapaz. Boa noite, galera. Galera, que jogo incrível, não. Cada atualização que eles fazem, eles mudam várias coisas. E pera, grande atualização dia 12 de dezembro. Novas áreas, monstros e sustos, roupas e histórias. Galera, não. Vai ser muito incrível então, minha gente. Pode ter certeza que vai ter vídeo novo de The Baby in Yellow assim que sair essa atualização. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou, bate aqui, tchau, fui!